E aí família, tudo verde com vocês? Tem anúncio de jogador, é gente, como eu falei da outra vez, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, toda vez que o Palmeiras contrata um jogador é assim, né? Vocês sabem o porquê, né gente? A zoeira faz parte, mas vamos lá, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative esse sino de notificação, deixa eu falar rapidinho pra vocês, dá mais ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Você aí que tem direito ao FGTS, quer antecipar essa grana, chama o pessoal, dá mais ágil, fala que vocês viram aqui, ó, no perfil da casa, dá uma palestrina, gente, o dinheiro cai na sua conta e até 24 horas, e de quebra, você concorre a uma camisa oficial do Verdão, belezinha? Bora agora falar do anúncio do ano, gente, é lógico que começamos já o ano de 2024 com anúncio, então já empolga um torcedor, um pouquinho mais torcedor do Palmeiras, né? É oficial, Caio Paulista é do Palmeiras. E eu tava lendo alguns comentários, e é muito engraçado, porque a galera tá dizendo assim, ah, eu nem tô me empolgando tanto pelo jogador, mas por tudo que foi, pelo chapéu no São Paulo, porque São Paulino tá enfurecido, emputecido, e eu sei disso porque eu tenho amigos de São Paulino, hoje eu estava conversando com um amigo de São Paulino, e ele falou que quer que o Caio Paulista se, né, naquele palavrão mesmo que vocês sabem, que quer pegar o Palmeiras na Supercopa, e que alguém quebre as pernas do Caio caso ele entre, tá? Isso eu tava vendo palavras, isso foram palavras de um amigo, que é São Paulino. Então assim, de ver o São Paulino, putasso, porque eles tinham um carinho pelo Caio Paulista. Ou o Caio Paulista até tirou onda com o Palmeiras, quando o Palmeiras foi eliminado ali pela, é, pelo, na Libertadores, pelo Boca, mas como eu falei, faz parte do futebol, né? Não seria um atleta que é o Cássia, ou veria como opção pro Palmeiras. Mas como eu falei, e como a torcida entendeu isso, né, só de ver os caras revoltados, o Baby, eu acho que, né, que ele é presidente de uma das torcidas organizadas de São Paulo, postando lá enfurecido, falando que ele ia sair de um triundial pra vir pra um bi rebaixado. Ai, coitado. Olha a história do Palmeiras, é linda, maravilhosa, e ainda não caímos no Paulista. Bom, seria muito engraçado ver o Caio Paulista com a número 90, gente, é. Será que vai acontecer? Só pra, só pra tirar mais uma ondinha ainda com o torcedor de São Paulo? Nossa, aí eles vão ter um piripaque. Bom, a minha teoria estava errada, né? Porque eu trouxe um vídeo pra vocês falando do Caio Paulista e do Arthur. Eu dei a entender que o Palmeiras estava esperando uma decisão do Arthur, se ficaria ou não, pra anunciar o Caio Paulista. Mas por que eu me levei a pensar nisso? Por conta da demora, né, enfim. O torcedor estava achando que o anúncio viria até em 2023, antes da virada do ano e tudo mais. E quando eu citei isso, gente, eu sei. Eu sei que o Arthur é ponta direita e o Caio Paulista é ponta esquerda, no caso, lateral esquerdo. Gente, eu sei. Bom, acompanho o Palmeiras o ano inteiro, né? Eu sei a posição do Arthur. O que eu quis dizer é que o Abel ali não tem ponta fixa. Ele já usou o Arthur pela esquerda, já usou o Arthur pela direita. Ele faz o que ele bem entende. Ele já botou o Piqueirei de ponta, ele já botou o Mike de ponta. Não tanto faz. O que eu quis que vocês entendessem é que parecia que o Palmeiras estava satisfeito. Então, eu pensei, pô, se o Arthur ficar pro Palmeiras, o Palmeiras tá satisfeito. Não vai atrás de mais jogadores. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Hã? Hã? Entenderam? Mas minha teoria tava errada, gente. Desculpa, dessa vez, a minha teoria, nem informação não, tá? Eu deixei muito claro que era uma teoria minha. Estava errada. Importante é que aconteceu o anúncio. O Caio Paulista é do Palmeiras pra desespero de São Paulino, que vai chorar até o dia clarear. Seria lindo se ele ainda jogasse a Supercopa, metesse um gol ainda. Nossa senhora. Aí o torcedor ia enlouquecer. Mas, gente, tirando a zoeira de lado, tirando a parte de ficar feliz por conta do chapéu, né? Eu quero saber a opinião de você. Na parte técnica, vocês acham que o Caio Paulista vai agregar ao Palmeiras? Ou vocês acham que não? Que não deveria ter contratado esse jogador, mesmo pra zoar o São Paulo? Vocês acham que não seria uma opção pro Palmeiras? O que vocês acham? Estou ansiosa pra saber. Como eu falei no vídeo que eu tava comentando sobre o Caio Paulista e o Arthur, eu falei que ele se destacou muito no São Paulo como lateral esquerdo. Mas eu não acho que ele chega pra ser lateral esquerdo, porque ele não vai querer ser banco do Piqueires, né? Por isso que eu acho que ele vai jogar de ponta. Por isso que eu falei que pode ser uma opção, inclusive, pro Abel, né? Porque o Abel gosta de improvisar. E aí, chove aí, inventar é com o Abel mesmo. E dá certo, né? A maioria das vezes dá certo. Algumas não dá? Algumas não dá certo. Mas a maioria das vezes dá certo. Vamos deixar com o professor importante aqui. Agora ele é jogador do Palmeiras. Eu torço por ele, né? Mesmo falando pra vocês que não seria um jogador que eu buscaria. Mas torço por ele, que ele visse a camisa do Palmeiras, que ele joga muita bola. E quando enfrentar o São Paulo, faz aquela zoeirinha básica. Faz parte do futebol. Futebol tá muito chato, né? Não. Tem que ter esse negocinho, essa cutucada. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixo o comentário de vocês. É oficial, gente. Tamo junto. Avante. Palestra.